Atenção, Zona Leste de São Paulo, coloque imagens por gentileza, imagens, isso, circuito de segurança. Veja só essa ação, madrugada, 1h58, 1h58 marca o relógio, são dois criminosos, invadiram uma ótica e uma relojoaria, estão procurando produtos de alto valor. É aquele crime que, numa ação rápida, os criminosos fazem uma grana boa, porque são produtos de alto valor. Aí você tem joias, aí você tem ouro, você tem material cravejado, né? E aí esses criminosos invadiram mais um estabelecimento comercial na Zona Leste de São Paulo. E eu vou chamar agora a Fernanda Trigueiro, porque ela tem informações de como terminou essa história. Se por um acaso, ô Fernanda, a gente sabe que muitos desses estabelecimentos, principalmente que tem ali muito valor em seu estoque, tem, além do sistema de segurança que são as câmeras, costuma ter alarme, sistema antifurto, né? E até a própria população pode ter ouvido alguma coisa chamada polícia. Esses criminosos conseguiram terminar esse roubo ou não, ô Fernanda? Bom dia. Oi, Dalisson, bom dia, viu? Infelizmente, nesse caso, o saldo é positivo para os criminosos, viu, Dalisson? Eles levaram aí relógios, cordões, joias, todos os produtos avaliados, segundo o dono dessa loja, que fica em São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital paulista, prejuízo de 200 mil reais. Quer dizer, muita coisa realmente. A gente vê pelas câmeras do circuito de segurança que os dois suspeitos, eles invadem a loja, era durante a madrugada, usam esse capuz, o outro usa um boné, para que isso dificulte a identificação deles. A gente vê que eles também não estavam ali muito bem preparados, não. Usam a própria lanterna do celular para ver ali todo o local. Ainda tem tempo de escolher exatamente o que eles querem e depois eles saem. Quando o proprietário da loja chegou no dia seguinte, se deparou com a loja na maior bagunça, né? Tudo muito revirado, aí que ele foi contabilizar o tamanho do prejuízo, puxou as câmeras de segurança e viu que, infelizmente, durante a madrugada, a loja tinha sido invadida. O caso foi registrado na delegacia do bairro, registrado como furto qualificado. E agora os investigadores estão com essas imagens aí em mãos para começar essa investigação e identificar esses dois suspeitos. A polícia também quer saber, né, Dalisson, se foi um crime premeditado por esses bandidos, se eles já estavam de olho ali e se, por acaso, eles já tinham, inclusive, entrado nessa loja fingindo que era um cliente para ver exatamente o que tinha por ali e já escolher as peças que eles queriam furtar da Arlisson. Obrigado, Tal Fernanda, pelas suas informações.